Vá, vás! Muitas horas pretos os meus Há pouco, quando ficaram Muitas horas pretos os meus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Essa comissão, meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram O silêncio disse adeus Bora! E oh! Vá, vás! Vá, vás! Há pouco, quando tem monsas Duas lágrimas voaram E há pouco, quando tem monsas Duas lágrimas voaram De leites silenciosas deslizaram Cabrinhos solos e nos teus novos pararam De leites silenciosas deslizaram Cabrinhos solos e nossos beijos chalaram Bora! Vira! Vira! Duas lágrimas voaram O Globo Todos! ás Ainda bem que tu não viste Por uma soma no ventrinho E a saudade aconteceu Há pouco o ano de picar De os olhos presos nos meus E há pouco o ano de picar De os olhos presos nos meus Quantos segredos contaram Quantas coisas violaram Na comissão, meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas violaram No filhinho disse adeus Vira! 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 Há pouco, quando partiste, todo o céu irá crescer Há pouco, quando partiste, todo o céu irá crescer Ainda bem que tu não o viste, por uma soma nuvem triste, só o céu chegueu Ainda bem que tu não o viste, por uma soma nuvem triste, a saudade comeceu Ainda bem que tu não o viste, por uma soma nuvem triste, a saudade comeceu